Música Reforçando o título de a capital mais visitada do mundo, quando o assunto é turismo de lazer e profissional, Paris recebeu um número muito maior de visitantes nos últimos dias por conta da maior feira de chocolate do mundo, o Salão Internacional do Chocolate. E nós da TV Mercado deixamos o sul da Bahia, no Brasil, para vir aqui à capital francesa para registrar com exclusividade este evento que acontece anualmente aqui em Paris. Vamos agora conferir as novidades. Um aroma envolvente e irresistível de chocolate invadiu a cidade da moda, do luxo e também da gastronomia. Paris, a cidade luz, símbolo da cultura francesa, de arquitetura inconfundível e de avenidas luxuosas, sediou a 17ª edição do Salão do Chocolate, o maior evento do mundo dedicado ao produto, que aconteceu no Parque de Exposições Portes de Versalhes. Por aqui tem passado diariamente cerca de 25 mil pessoas de diferentes idades e nacionalidades que se rendem à beleza e ao sabor de diferentes tipos de chocolate que estão sendo expostos. O evento reuniu em um só lugar produtores de cacau, renomados fabricantes de chocolates e os mais exigentes consumidores, que foram em busca de conhecer os lançamentos do setor, assistir palestras, conferências, além de, é claro, degustar saborosas gloseimas feitas com o mais puro chocolate. Ela vem no salão buscar essa diversidade de chocolates do mundo inteiro e ela tem a sensação de poder viajar pelo mundo inteiro e provar o gostinho de cada país. Ela é originária das Antilhas e ela veio, ela aprecia vir no Salão do Chocolate com as filhas dela para poder descobrir toda essa variedade de gosto e de cultura diferente ligada ao chocolate. Chocolate do mundo inteiro, chocolate diferente, originário de cada país. Mais de 400 expositores de marcas internacionais participaram dos cinco dias do evento. Este chefe chocolatier, um dos mais famosos da França, muito receptivo com a nossa equipe, falou um pouco do seu produto. Ele é o Sr. Patrick Chapon, originário que abriu Chocolateria Chapon há 25 anos e ele trabalha com amêndoas de extrema qualidade, de várias proveniências do mundo todo e também com amêndoas provindas do Brasil. Questionado se participará da edição 2012 do evento que acontecerá pela primeira vez em um país produtor de cacau, o Brasil, Chapon disse que não perderá esta oportunidade, principalmente por já conhecer a qualidade e ser um comprador do cacau brasileiro. Para ele é uma honra poder participar do primeiro salão de chocolate na Bahia. Ele já veio duas vezes ao Brasil, justamente porque uma das amêndoas compradas são do Brasil, de Diego Badaró, que é um cacau de extrema qualidade, então para ele vai ser um prazer imenso poder estar representando a casa chocolateria dele no primeiro salão em Salvador, na Bahia, em 2012. Outra novidade em produtos foi esse chocolate belga, que tem como slogan bom para a saúde, para o planeta e de boa degustação. O interesse deles é de fazer chocolate 100% natural, ao mesmo tempo utilizando óleos essenciais, associações de produtos naturais, um chocolate bom para a saúde, bom para o planeta e em boa degustação, quer dizer, em bom no gosto. E quando o assunto era criatividade, este chocolate de origem japonesa se destacava entre os demais. A Tokyo Chocolates tem como inspiração para a sua produção as variedades das cores do céu de Tóquio. Eles se inspiraram sobre a coloração do céu de Tóquio. Então cada chocolate, cada produto é inspirado nas cores de cada horário do dia em Tóquio. Já esta brasileira, que reside na França, visitou o estande do Brasil para conhecer produtores de cacau. Na feira foi para conhecer os produtores do Brasil que vão vender do chocolate, porque eu vou me instalar no Brasil hoje. A gente está com uma loja em Paris, a gente utiliza todos os produtos do Brasil, porque são os melhores produtos. E por falar em Brasil, a terra do cacau esteve representada como estande modelo. Por aqui passaram produtores de cacau e chocolate, não só do estado da Bahia, mas também do Espírito Santo e Pará. É o terceiro ano que a gente participa. Nós construímos em parceria com a PCI Instituto Cabruca, este estande que vem crescendo ano a ano. Vem mostrando a força do chocolate e a força do cacau, principalmente do cacau brasileiro. Nós começamos em 2009, 2010, agora é a edição 2011, onde a gente está apresentando o cacau mais chocolate com marcas brasileiras, mais chocolate e qualidade. O nosso cacau premiado e preparando o Brasil para receber o ano que vem uma edição do salão, que entra no circuito mundial dos salões de chocolate, que acontece em várias partes do mundo, mas pela primeira vez ele acontece num país produtor e num país da América Latina. E para nós é um motivo de muita alegria poder estar, de certa forma, fortalecendo a cadeia produtiva do cacau, apoiando os produtores, trazendo as amostras de cacau, de qualidade, trabalhando com as cooperativas do sul da Bahia, com os pequenos agricultores familiares, então tendo agora uma representação no principal salão do chocolate mundial, que é o Salão do Chocolate em Paris. Em todas as formas e variedades, do negro ao branco, do leite ao amargo, o chocolate foi o tema único do Salão de Paris. E o Brasil mostrou força não só como produtor de cacau, mas também no segmento chocolate, apresentando inclusive o produto Sagarana. É uma parceria que tem com a chocolatier brasileira, que mora aqui na Europa, a Miriam Rocha, mas foi feita no Brasil, foi feita lá com o pessoal da JAF, com o Adriano, com o Arali, com muito carinho, e a gente está conseguindo comercializar aqui uma barrinha de 50 gramas a 10 euros. Então virou o chocolate mais caro. Por quê? Porque é um terroir, porque é uma especiaria, e é isso que a gente tem que buscar. E as pessoas reclamam do preço, mas quando experimentam, pagam. O consumidor gosta de inovação, então com isso a gente vai cada vez mais melhorando o nosso conhecimento para poder jogar isso no Brasil. E o mais importante dessa feira, do Salão de Chocolate, na verdade, é que você vê chocolateiros do mundo todo aqui. E com isso você vai aprendendo um pouquinho com cada um. Que a gente, na verdade, a gente não nasce sabendo, a gente vai aprendendo. E isso que você vai somando, esse pouquinho que você vai aprendendo, você vai ficar cada vez mais fazendo um produto de melhor qualidade. Mesmo para buscar um pouco de tecnologia, de conhecimento, em embalagem, em formas diferentes, para poder incrementar na nossa fábrica. O anúncio da inclusão do Brasil no circuito do Salão do Chocolate em 2012 foi outro ponto bastante divulgado. Já está na programação oficial, na revista oficial do Salão desse ano, a Bahia em 2012, e o governador Wagner esteve aqui e lançou, fez um evento na embaixada também oficializando isso. E foi uma grande festa, uma grande alegria para nós colocarmos o Brasil e a América do Sul no circuito do Salão de Chocolate no mundo inteiro. Esta visitante, por exemplo, falou para a nossa equipe que, por apreciar o chocolate em suas diferentes formas e sabores, seria totalmente capaz de ir a Salvador somente conhecer o evento. Ela aprecia o chocolate, então ela seria totalmente capaz de viajar para Salvador, para ir para o Salão do Chocolate Internacional na Bahia. Dando mais uma volta pelo Salão, foi fácil também identificar produtores de cacau de outros países em busca de realizar negócios. Este, da Costa do Marfim, disse que seu objetivo na feira foi exclusivamente realizar negócios com compradores do Brasil. Ele achou fantástico a forma que o Brasil está trabalhando o cacau. Como ele trabalha, ele está distribuindo o cacau dele. Os mexicanos também se fizeram presentes através de uma cooperativa de pequenos produtores. É que é o primeiro cacau que se cultivou no mundo, foi onde se provou por primeira vez o chocolate, nas ruínas de Izapa, e daí surgiu a la gran Tenochtitlán e daí surgiu a España. Então, é um cacau muito antigo, cuja particularidade é que se crea em um bosque. E como agora o fazem os produtores, é como se faz há dois mil anos. Já este peruviano visitou pela primeira vez a feira para manter contatos com produtores e fornecedores. Seu objetivo é criar um site para importação de chocolate de países da América Latina. No salão também não faltou diversão e entretenimento. Os shows musicais, por exemplo, deixaram o público fascinado. Mas o ponto alto da feira foram mesmo os desfiles das modelos usando roupas feitas com chocolates. Elas arrancaram longos aplausos do público. E os cliques das máquinas fotográficas completaram a festa dando um brilho a mais às modelos. O Chocolatier Chapon participa do concurso há 15 anos e fala um pouco de sua inspiração para esta edição do Salão do Chocolate de Paris. A ideia do vestido foi a bailarina, por volta da dança. Então o vestido tem toda essa ideia de movimento. Inclusive durante a performance tinham peças e pedaços que se destacavam. E ele é uma pessoa que participa desse evento há 15 anos. Ele faz um vestido a cada ano e ele está sempre presente nos eventos que ele faz porque ele acha que é importante. Ele trabalha sempre como ele atua dentro das performances e em todo o trabalho que ele faz. Ele trabalha sempre como ele. Ele trabalha sempre como ele trabalha sempre. Obrigado.